Salvem o Mar de Aral O programa hoje começa assim, com uma música que eu considero reflexiva, portanto eu proponho no início dessa jornada, no início desse programa Que você, telespectador, embarque conosco nessa viagem O Mar de Aral, close no Mar de Aral, aqui no sul do Cazaquistão, está morrendo O Mar de Aral hoje em dia tem 10% do seu volume de água porque os soviéticos gananciosos transformaram suas águas, seus mananciais Em dutos para a plantação de algodão e hoje uma tragédia acontece no Mar de Aral O Mar de Aral está acabando e os agrotóxicos usados na indústria viraram sal junto com o lago E o vento que espalha esse sal leva o câncer até a região do Mar de Aral É uma ternobildo Eu vou te falar uma coisa, eu concordo com tudo que você vem falando até aí, desde esse momento, mas vamos começar esse programa é essa É isso aí, esse é o mando que abre o beleza, meu amigo Ah, mas que coisa Tudo isso para falar o seguinte, o Mar de Aral acabou Já passou 15 minutos, já acabou o programa O Kiribat acabou, e agora cuidado com o negócio do pré-sal porque imagina, tu está achando pouco, meu irmão De repente daqui a pouco tu está ali em Ipanema, andando em Ipanema vai virar mar, meu irmão Vai ter praia no Maitá, meu amigo, isso é complicado Então vamos ler o e-mail aqui que você mandou pra gente, no marcelo.ginei.com.br O e-mail do Rafael Fernandes, de Volta Redonda, Rio de Janeiro Gostei muito da novela Gigawatts que vocês criaram no programa sobre eletricistas Faça uma continuação dessa novela com a participação do Caseiro e do Leleski Olha que complicado Não esqueça da musiquinha Ok, vamos lá, você lembra da musiquinha do Gigawatts? Vou, Gigawatts, yeah Gigawatts daqui, yeah Eu sou eletricista, não sei, que cabo vou cortar, yeah Posso salvar sua vida, eu posso tudo detonar, yeah Eu estou atrás do componente do telefone P17428, não, eu não sei o nome É um componente importado, yeah Gigawatts daqui Puxa cara, cara, você não sabe O eletricista, o eletricista master estava na escada E ele me perguntou o nome de um componente e eu não sabia, cara Que droga, hein Ah, olha quem vem vindo ali É o Caseiro, cara Ele é um eletricista e tanto, hein Olha, esse cara é humilde É, você é um cara legal, eu gosto de você Eu não me amou, minha nuna, 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 não me amou Ai meu Deus E aí galera, beleza? Então, vim ajudar vocês aí no Gigawatt O bagulho é o seguinte Muitas vezes, só aprendi com o MacGyver, tá ligado? Tu pega um pentelho, uma meleca, um proteinato, meu irmão Chacoalho, você tem aqui o componente que você precisa, tá ligado? Não tem nada, tem uma facete, rapaz De papelinha Música final No próximo capítulo, confira no Sindicato dos Eletricistas A reunião para decidir quem vai cuidar do Gigawatt Vou Gigawatt, yeah Gigawatt daqui, yeah E-mail de Marisa Plata Tem uma dica de tema para o programa Vizinhança e fatos engraçados que envolvem o som em volume altíssimo Uma bola que cai no quintal e ficam pedindo para devolver Vizinho de prédio que fofoca e escuta as suas paredes Agora, vem e dá, vizinho Aqui no Maitá mesmo, aqui no Maitá é tudo apertadinho Aquele clima de vila, assim Você ouve tudo o que o seu vizinho fala Inclusive aqui no Maitá mesmo, a gente tem vários tipos de vizinho aqui, né? Rapaz, eu come today, meu amigo Axel Rose I'm right next door to hell Vizinho chato Next door to hell, por exemplo Que fica gritando aqui, eu não posso falar dos vizinhos Porque eles devem assistir o programa É, que é isso, os vizinhos aqui é tudo gente boa Tudo gente boa Agora, aqui no Maitá é tudo pertinho, né, cara? Ao contrário de uma fazenda Imagina vizinho de fazenda Se a gente está reclamando aqui que a gente ouve tudo do vizinho do lado Vizinho do lado ouve tudo nosso Irmão, imagina vizinho de fazenda Os caras não se veem nunca, tá ligado? É, onda fora, rapaz É, lança aí pra fazenda mesmo É tipo, vem cá, o seu vizinho O seu vizinho, ele gritou Tomou três tiros, gritou, pediu sua ajuda Pois, eu não ouvi Ele mora na fazenda dele, é nove quilômetros daqui Eu realmente não ouvi É E daí? Aquilo lá é sua propriedade? É, nunca fui Mas é meu Imagina a tua casa Porra, e o nono quarto? Pô, nunca fui no meu nono quarto não, brother Eu sei que ele está lá Nunca fui não Tipo uma fazenda, sacou? É Aí tem o sem terra Na tua copa, na tua área de serviço Eu acho que o grande lance é a humanidade Vai toda se voltar pra fazenda Vai toda se voltar Bom dia Bacana mesmo Agora Deixa você ser bem feliz Como é que é? É, por aí Agora as pessoas, olha aqui, meu querido Estou imaginando aqui, se por um acaso, não é? Se por um acaso, vamos dizer, se a fazenda Se o condomínio, se o condomínio fosse um reality show Porque é um reality show Porque é tudo fechado com 39 câmeras Você não pode sair de lá muito, não é verdade? É, é verdade Então o condomínio é um reality show E o confessionário é o livro de reclamações Você sabe qual é o livro de reclamações? Como é que é? Eu frequento aqui no prédio o livro de reclamações Ah, o que é o que eu frequento? O que é isso aí? O síndico é o líder E o dia da reunião do condomínio é o dia do paredão Que todo mundo vai acusar você De ouvir Village People 24 horas Agora, pra mim, o porteiro é uma espécie de caseiro E veja O porteiro é um caseiro, só que com um sotaque mais urbano, diferente Só que a gente não entende igual ao caseiro, né, Kelo? É verdade, é isso aí Pode jogar, pode jogar Eu tava ali no ouvindo A gente fala porra A gente vai falar comigo Agora eu vou perguntar pra você, o que mais te irrita no seu vizinho? O que mais me irrita no meu vizinho? Ele sair do elevador e não falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite e ir embora. Ah, quando ele reclama das faixinhas que eu tô em casa. Meus vizinhos são muito bagunceiros. Bom, eu tenho um vizinho que me irrita porque ele não fala comigo. Quando ele tá fazendo obra, cinco dias quebrando parede na minha cabeça, é a pior coisa do mundo. O que me irrita é no meu vizinho? Nada de me irrita, eles são os amores, todos eles. Quando você consegue botar o bebê pra dormir, ele acorda com o barulho da televisão. Ah, isso é realmente irritante. É, 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 é uma coisa de louco. É uma coisa de louco! Agora, sabe que coisinhas que você pede pro seu vizinho? Você pede pro seu vizinho uma chica de açúcar, você pede pro seu vizinho, de repente, o quê? Um pouco d'água, não é? Você tem que convidar ela pra sair, né? Tipo, oi vizinha, vamos sair pra tomar um café. É, isso aí seria interessante, né? Blim Blom, oi, dá licença. Eu tava sozinho. Você não quer ver comigo o filme? Eu aluguei. Eu aluguei, sim senhor, com o Jimmy Queroz. Você não quer ver comigo? Você vira uma paixão absurda, intensa, hein? Ah, mal cuidado, hein? Olha a sua vizinha bater, toc, 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 toc. Kiabo! Oi, eu sou a vizinha aqui de baixo. Você teria uma camisinha feminina pra mim? É que eu... Sim, você teria? Não, porque esqueceram, né? Aí ia falar pra ela, não, você tem uma masculina, baby. É, pois é. Imagina pedidos estranhos. Oi, vizinho, você tem pra me emprestar 39 pintinhos, filhotes e uma máquina, um de raspar cabelo e groselha? Não? Tá. Então até daqui a pouco, depois do comercial de volta.